Na estação que não tem dor E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que frio era uma frase ruim Que ela era a flor, mas meia amante A única que se importou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me deixou ver nós o amor Pra longe de nós, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo povo O dia amanheceu do rindo Eu vou me arrojando os olhos Saudade de um beija-flor Que me deixou ver nós o amor Pra longe de nós, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo povo Saudade de um beija-flor Bem, que saudade de algum tempo Saudade de um beija-flor Então, não dormi e amor Sofre o amor ansade de um beija-flor Saudade de um beija-flor Saudade de um beija-flor São Asapeísinos Obrigado.